Oi gente, tudo bem com vocês? Que tal preparar um bolinho de coco gostoso aí para o seu lanchinho da tarde? Super úmido, uma massa levinha e super facinho de fazer. Um instantinho você prepara. Vamos aprender? No liquidificador eu vou colocar o óleo, também os ovos, agora eu vou acrescentar o leite, vou espremer agora nessa mistura metade de um limão e agora eu vou colocar o açúcar e também a manteiga ou a margarina, caso você não tenha manteiga. Agora eu vou acrescentar umas gotinhas de essência de baunilho, umas 10 gotinhas, vou colocar uma uma pitadinha de sal, uma pontinha de colher de chá de sal e vou levar para bater por uns dois minutinhos. Enquanto isso eu passo a nossa farinha de trigo pela peneira. A receita completa, todas as quantidades vão estar na descrição do vídeo, tá? Agora eu coloquei o fermento em pó e passei pela peneira também e vou acrescentar o nosso coco ralado. Agora eu vou colocar a nossa mistura que já bateu bastante e vou misturar bem isso aqui até a massa ficar lisinha, tá? Enquanto isso meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Ó, mistura bem até ficar com uma massa lisa, olha que massa boa. A minha forma eu untei com um pouquinho de margarina e farinha de trigo. Vou espalhar bem a nossa massa aqui e vou levar para assar. Esse bolo vai assar por mais ou menos uns 40 minutos. Ele cresce, fica dourado rapidinho e fica muito fofinho. Enquanto isso a gente vai preparar a calda que vai molhar nosso bolo. Coloquei aqui o leite, o leite condensado e um pouquinho de manteiga. Manteiga ou margarina? Vou levar para ferver. O leite levantou a fervura, conta um minutinho em fogo baixo e tá pronta a nossa calda, tá? Você vai utilizar essa calda quente. Vou fatiar o bolo porque fica melhor para a calda penetrar. Olha, eu vou usar a nossa calda aqui por cima bem quente. Ela ferveu, você já pode tirar do fogo e colocar para molhar o bolo. E em seguida você já vem com o coco ralado, ó. Coloca bastante coco ralado. O coco seco aqui por cima fica molhadinho, fica úmido por causa do leite quente. Leva para gelar, cobre com filme plástico, leva para gelar por pelo menos umas duas horas. E é só servir. Olha que maravilha, que bolo faz assim. Você prepara essa delícia aí, num instantinho. E agora é só saborear. Tenho certeza que você vai fazer sucesso aí. Gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Olha que maravilha, uma delícia, uma ótima dica para o seu lanche da tarde. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.